Eu ando pelo Recife Noites sem fim Percorro bairros distantes Sempre a escutar Luanda, Luanda, onde estás? É alma de preto a penã Recife, cidade lendária De pretas de engenho Cheirando a banguei Recife de velhos sobrados Compridos escuros Faz gosto se ver Recife, teus lindos jardins Recebem a brisa que vem do alto mar Recife, teu céu tão bonito Tem noites de lua pra gente cantar Recife de cantadores Vivendo da glória Em pleno terreiro Recife dos maracadouros Dos tempos distantes De Pedro I Responde ao que vou perguntar Que é feito dos teus lampiões Onde outrora os boêmios cantavam Suas lindas canções Em pleno terreiro Em pleno terreiro Compridos escuros Em pleno terreiro Em pleno terreiro Em pleno terreiro Em pleno terreiro Elbora-secais Onde dependre Em pleno terreiro Enigruko Em pleno terreiro Em pleno terreiro Em pleno terreiro Recife, cidade lendária De pretas de engenho Cheirando a bangueira Recife de velhos sobrados Com piros escuros Faz noitos viver Recife, teus lindos jardins Recebem a brisa que vem do alto mar Recife, teu céu tão bonito Tem noites de lua pra gente cantar Recife de cantadores Vivendo da glória no pleno terreno Recife dos maracalúres Dos tempos distantes de Pedro I Responde ao que vou perguntar Que é feito dos teus lampiões Onde outrora os boêmios cantavam Suas lindas canções Onde outrora os boêmios cantavam 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 Legenda Adriana Zanotto